Rio antecipa calendário e vacina adolescentes de 12 e 13 anos nesta sexta-feira. No sábado, 25, haverá repescagem de pessoas com 12 anos ou mais. Confira o calendário de vacinação de adolescentes em outros municípios da região metropolitana do estado. Assista agora em Últimas notícias. A Prefeitura do Rio antecipou o calendário de vacinação contra a covid e imuniza nesta sexta-feira, 24, adolescentes de 13 e 12 anos. Com isso, o município termina a aplicação da primeira dose em toda a população. Ainda não há liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para imunizar crianças abaixo de 12 anos. No sábado, 25, os postos de vacinação funcionarão das 8 horas às 17 horas e fará repescagem para todas as pessoas de 12 anos ou mais que ainda não se vacinaram poderem tomar a primeira dose contra a covid. Outros municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro também realizam a vacinação de adolescentes nesta sexta, confira. Na quarta-feira, 22, o Ministério da Saúde recuou e voltou a liberar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, mesmo sem comorbidades. A imunização na faixa etária foi retomada um semana após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticar campanha antecipada dos estados e falar que existem eventos adversos a serem investigados. As unidades também seguem aplicando a segunda dose de todas as vacinas, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.